Chegando de viagem, planícies de belas paisagens devido a chegada deste agem Vejo produtores de realidade, o pensamento interfere na verdade O desejo cria oportunidade, toda dificuldade antes era oculta Externamente vista, internamente muda, bem provavelmente a culpa Existe, exige, incapacidade de perdão próprio Inteligência negligenciada pelo ócio em conjunto com a falta de coragem De assumir que tudo aquilo ali sim, tava fora de brumo e sem rumo Mas continha um desejo oculto, tentando disseminar Em solo árido descubro que a fé é o melhor cultivador do mundo Um, dois, três, quatro, cinco mil vezes eu tento Sempre penso, crio o primeiro no pensamento No universo paralelo além do tempo O vento leva as imagens de tormento E todo o suor de quem separa sementes e planta Na terra ou na mente não santa Escabe quanto canta, coloque com a terra tampa Passa um tempo e se espanta O resultado do que planta é devolvido Elevado ao quadrado e te avança De forma nem tão mansa assim Pra mim, eu espero que todos cheguem nos seus objetivos Vida longa, vida longa tem quem observa o céu Sente o sol no céu No seu espaço Vácil e vago Vida longa, vida longa tem quem observa o céu Sente o sol no céu No seu espaço Vácil e mágico E vai doer muito mais do que imaginamos Talvez de vez em quando é bom meter o louco Sair de toda forma que sufoca sua energia vital Cuidado, vai passar mal não Vem, orar, me faz bem Medita também Redija também Pra quem vai te escutar Amém No final de toda reza A gente sempre quer as melhores ideias Nas cabeças certas Das pessoas erradas Não é conto de fadas com o final feliz Tem final sim Mas o feliz tem que vir antes do final vir Tenho aprendido isso enquanto eu estou aqui Vida longa, vida longa tem quem observa o céu Sente o sol no céu Sente o sol no céu No seu espaço Vácil e vago Vida longa, vida longa tem quem observa o céu Sente o sol no céu No seu espaço Vácil e mágico Vácil e mágico Viná, vácil e mais Vácil e só Vácil e mais Eloi Eloi Amém.